É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pros meus desenganos Essa homenagem que eu falei, a bênção a ele Ao mestre Valdir Azevedo Quem que não toma a bênção desse caboclo, né? Hoje, sem ser pretencioso nem arrogante Mas eu acredito que 99,9% de quem toca cavaquinho Bebeu na fonte de Valdir Azevedo Não tem como, né? Não, isso pra não ser arrogante, falar 100%, né? Mais 99,9% E ser acompanhado também por esses três caboclo aí Pois é, Rafa, isso aí são veteranos de São Paulo Roberto Avalente no pandeiro O Zé Barbeiro, violão do Sete Codas E o Milton Mori, que é um grande arranjador também Um grande instrumentista também É uma honra muito grande Obrigado Obrigado pelo... Você sabe que de vez em quando, outro dia eu recebi uma carta Até me chamando a atenção Não me chamando a atenção no mau sentido Tentando me lembrar do que representou também o Poli Você conheceu o Poli? Poli? Ah, sim O Poli era um grande instrumentista Tocava cavaquinho Só que ele tocava vários instrumentos, né? O Valdir Azevedo ficou maior coisa no cavaquinho Isso, é E a pessoa me mandou uma carta Dizendo que eu devia lembrar dele e tal E eu estou para fazer uma homenagem para ele logo, logo Ele inventou aí no Brasil Ele que incrementou aqui no Brasil A guitarra havaiana Aquela guitarra que é tocada... Com bastãozinho, né? Com bastãozinho, né? Tem uns caboclo que toca até com vidrinho assim Para lembrar a guitarra havaiana Toca violão com... É um bonito instrumento É pouco divulgado Um vidrinho de remédio assim Então, qualquer dia nós vamos fazer uma homenagem para o Poli Muito importante Está prometido para quem me cobrou aí Nós vamos fazer, vamos lembrar A gente lembra sempre dele também Mas aí nunca fizemos realmente uma homenagem ao grande Poli A gente tinha um regional E me acompanhou também Ele me acompanhava em gravações também Ele fez muito sucesso Ele tinha um cheiro de sucesso Ele fazia... Às vezes fazia mais sucesso a introdução Do que a própria música Na década de 60 e tal Bom, você é do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro Nasci na zona sul do Méia Caxambi Subúrbio do Rio Mas comecei a aprender cavaquinho há uns 14 anos Não conhecia Valdir Azevedo Vim conhecer... Quando comecei a ter contato com cavaquinho Fiquei apaixonado por Valdir E nunca imaginei que a música seria Minha profissão Minha sobrevivência E era paralelo Como o alimento da alma, etc Fui trilhando vários caminhos Já fui até papa defunto Minha vida foi muito interessante Porque eu vim de família muito pobre do Rio Então pobre tem que ralar mesmo, né? E passei por muitas histórias que hoje são engraçadas Mas na época foram bem constrangedoras Mas enfim O que você faz? Vamos brincar um pouquinho? Vamos na funerária? Essas profissões que você fez aí? Ah, legal Na funerária foi o seguinte Eu estava recém-casado Com uma Kombi velha E não tinha dinheiro para nada Ela fazia frete A música, como eu falei, era só de brincadeira Vi uma cara de uma funerária Botando combustível em um posto de gasolina Vou abreviar bem a história, né? E perguntei para o sujeito Vem cá, dá para ganhar dinheiro? Ele falou, dá Quanto? Ele falou, 40 reais cada remoção Aqueles meus olhos já viraram um cifrão, né? E eu Eu lembrei que meu sogro tinha um amigo de uma funerária Falei com meu sogro Falei com o cara da funerária Não! Esse 71 nato Não! Não pode vir para cá Arrumei 500 reais emprestado Arrumei a minha Kombi Botei aquela mesa para botar o caixão de defunto Legalizei na prefeitura E fui trabalhar com medo danada A noite que antecedeu a minha estreia Eu não dormi Eu fiquei Eu e defunto Defunto e eu Como é que ia ser aquele negócio? Eu já falei Vou pegar o nome das pessoas Boto na pochete Vou rezar Levar para a igreja Para o centro Mas vou tentar livrar esse espírito de mim Fui trabalhar Não morreu ninguém naquele dia No dia seguinte também não morreu ninguém No décimo quinto dia Sem ver um defunto O dono me chamou Ronaldinho Eu não sei o que está acontecendo Falei Nem eu Falei Pô Você é um pé frio Eu falei Pô Pé frio para os mortos Porque para os vivos É um pé quente Vamos rezar Vamos fazer uma novena Eu falei Não novena não É para amanhã Tem que morrer amanhã Aí ele falou Lembro que ele falou assim Não amanhã Amanhã É Carlos Chaga Lá em Marechal Hermes É uma carnificina Rapaz Não morria ninguém E eu querendo ver um defunto É até uma coisa triste Você falar Mas eu queria trabalhar E era Deus mandando Logicamente Depois a gente lê as entrelinhas Deus dizendo Que aquilo não era para mim Porque eu fiquei 29 dias lá Fui demitido por justa causa Ele falou assim Ô Ronaldo Isso não é para você Não vai embora daqui Vai fazer qualquer coisa E eu fui um papa defunto Do Dorico Paraguaçu Mas não vi mesmo Você estava falando De essa coisa De gente morta Não sei o que Tem um carrozinho famoso De dois caboclo Que se encontraram Na porta do cemitério Da Consolação Por acaso Meia noite assim Esperando ônibus Esperando ônibus Ali encostou um rapaz No outro assim E o ônibus não passava Porque ele estava meio deserto Não vinha muita gente Meia noite Meia noite em ponto Olhava para trás Portão do cemitério Que coisa Todo mundo tem esse preconceito Contra a gente Que a gente foi embora Aí virou um deles Falou assim Acho que Pensou Acho que eu Puxa a prosa aqui Para nós conversar um pouco Falei Me diga uma coisa Meu parceiro Você tem medo De gente morta Gente que já morreu assim O outro falou Não rapaz Vou ter medo De gente morta Ele falou Quando era vivo Também não tinha não Se eu aproveitar O seu gancho rapidinho Porque eu Eu não posso deixar De contar Essa história Para você Que eu vejo O seu programa E adoro As suas histórias Eu sei que você vai gostar Dessa Eu Nos finalmente Eu fui para a conservatória Cidade da Seresta Quem não conhece Tem que conhecer E na pousada Martínez Eu comecei a fazer Um trabalho Para pagar o aluguel Da casa que eu comprei A vida é interessantíssima E em 2006 Eu não tinha dinheiro Para pagar o aluguel E essa casa Eu comprei em 2008 Logicamente Que eu não sabia O que ia acontecer Comecei a tocar Fui me descobrindo Em 2007 Dona Olinda Azevedo De umbanda Com centro espírita De cardecista De candomblé E vai ter uma reunião Na matriz Lá em Niterói Você quer nos levar 15 médios Mulheres de branco Eu falei Tá bom Botei na minha van Fui embora Niterói Eu não ia ficar Do lado de fora Esperando Eu subi Eu também gosto Fui participar Da reunião Um local grande Cheio de cadeiras Que fazia assim O contorno do local E rezando Uma palestra Do pai de santo Vou chamar de pai de santo Até que determinado momento Ele falou assim Vamos trabalhar Todo mundo levantou Eu levantei também Lógico Não vou ficar diferente Era dia de preto velho Começaram a bater palma E cantar uma cantiga Eu lá também Batendo palma Tem que ficar em pé Para contar essa história Aí Quem era da casa Incorporou Tudo bem O pior da história Foi o seguinte Eu vi que o pai de santo Que estava lá Ele chegava no sujeito Que não incorporou Pegava as mãos Falava um negócio No ouvido O cara abaixava Um preto velho E eu falei Meu Deus Tá vindo pra mim Aí já comecei A me tremer Eu falei Ai vovô Pai José Pai Benguela Comecei a chamar Mas não queria vir ninguém Nem um arrepio Nada E o homem tá vindo Até preta velha serve Vem Vem vovó Vem vovó Catarina Chegou o sujeito Vamos trabalhar E eu Tudo mentira Lógico Aí chama Chama o velho Chama o vovô Ganhando tempo Pro sujeito 20 segundos De tortura Eu falei assim O vovô mandou dizer Que tá cansado E hoje não quer trabalhar Não Muito bom Vamos botar a música Na conversa Vamos tocar Vem vovô Ah essa música que eu toquei Foi você carinho e amor Em especial Já que é homenagem a Valdir A outra metade da laranja Dona Olinda Que foi se encontrar com ele Não poderia aproveitar esse gancho E tocar a música que ele fez pra ela Você carinho e amor Essa belíssima valsa Maravilhoso Eu vou tocar um choro agora de Valdir Que é pouco conhecido Porque o Valdir Foi o maior cavaquinista De todas Nossa referência máxima História do cavaquinho Antes Valdir Pós Valdir Isso aí é fato E foi um Esse choro Qualquer grande mestre Um Pistiguinha Jacó Poderia ter assinado essa obra Chama-se Choro Novo em Dó É realmente um divisor de águas Assim pra quem Contesta Ou contestava Alguma coisa sobre Valdir Sobre o excesso de popularidade Que ele teve E de repente Não seguiu a linha de choro Pelo contrário Ele tem centenas de choros Maravilhosos Como esse que a gente vai tocar agora Choro Novo em Dó Vamos lá Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau 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 Tchau